Falamos agora de um serviço importantíssimo que traz uma radiografia do DF. É a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios à Pedade. Através dela, o governo pode elaborar projetos para melhorar a qualidade de vida das pessoas e promover desenvolvimento. Mas agentes estão enfrentando dificuldades. E a Cristina Taviano vai contar pra gente agora, de casa, como é que funciona essa pesquisa, qual é o problema encontrado pelos agentes, né? Pra onde vão esses resultados coletados, hein, Cris? Bom dia pra você, lindona. Oi, Neila. Bom dia pra você, pra quem tá com a gente aqui no DF. Não tem muita gente com a porta na cara, viu, Neila? Isso não é legal, porque esse é o momento da gente tirar uma foto, uma foto bonita do DF pra muitos recursos. A gente vai conversar com um dos coordenadores ali do Instituto de Pesquisa do Distrito Federal, que faz esse levantamento a cada dois anos aqui no DF. Um levantamento extremamente importante pro governo fazer os planejamentos, mas pra você, por exemplo, que quer abrir um negócio aí perto da sua região, quer saber quantos adolescentes tem aí perto, quantas mulheres, qual é a renda desse pessoal, se vale a pena abrir duas ruas pra cima, duas ruas pra baixo, enfim. É um retrato realmente fidedigno. E o que a gente quer saber primeiro, coordenador, obrigado pela sua presença aqui com a gente, é o que que tá acontecendo? As pessoas estão desconfiadas em receber esse pessoal em casa? É, bom dia, Cris, bom dia a todos os ouvintes da Record. De fato, essa é uma das mais importantes pesquisas realizadas no Distrito Federal, com esse objetivo de traçar a fotografia social, econômica e urbana do DF. Então, a cada dois anos, o IPDF iniciou pela Codeplan e agora pelo IPDF Codeplan, essa pesquisa, neste ano, com a amostra de 2.500 domicílios. E a gente enfrenta algumas dificuldades na realização dessa pesquisa, que é justamente o morador que não conhece bem a pesquisa e, por questão de segurança, muitas vezes deixa de receber os nossos pesquisadores. Outro fator, principalmente, é uma caracterização das áreas mais ricas, né, de renda mais elevada, é a uma recusa, um percentual de recusa muito grande. E é uma pesquisa que ela traz benefícios para todos os moradores, para toda a sociedade, seja para o governo, para as empresas, em termos de conhecer todo o potencial da mão de obra residente aqui no Distrito Federal, a escolaridade, sexo, enfim, o quantitativo de moradores por região administrativa. Sânia, vamos conversar sobre uma coisa, porque talvez as pessoas estarem se perguntando, tá bom, mas aí como é que eu vou me sentir seguro para receber essa pessoa aqui em casa? E aí é bacana eu contar para você, que é nosso amigo aqui no DF, no ar, que você não precisa entrar com esse pesquisador dentro da sua casa, nem se você mora em casa, nem se você mora em apartamento, porque isso garante a sua segurança e a segurança do pesquisador. O que a gente orienta aqui nesse sentido, Jussan? Olha, o IPDF desenvolveu todo um sistema voltado a oferecer a segurança e tranquilidade para o morador. O nosso pesquisador, ele vai todo caracterizado com o colete, com a logomarca do IPDF, do governo do Distrito Federal e da Qualiteste, que é a empresa terceirizada que está realizando a coleta. O crachá tem um QR Code, que o morador pode, com o celular, fotografar aquele QR Code e remete ao site do IPDF, que identifica se aquele pesquisador é de fato credenciado pelo Instituto para realizar aquela pesquisa. E também uma carta explicando o que é a pesquisa e informando os telefones, tanto da Qualiteste quanto do IPDF. Dá para checar. E vamos contar outra coisa para as pessoas também, porque você que é fiel amigo aqui do DF no ar e mora no entorno e acha que isso aí não vale para você, essa aqui é uma foto que ela não tira um retrato só aqui do Distrito Federal, ela tira um retrato também aí da região de Lusânia, da região de Valparaíso, todos esses 12 municípios que estão aqui na fronteira com o Distrito Federal também estão sendo fotografados. Aí você vai falar assim para mim, poxa vida, não tem creche aqui perto da minha casa? Mas se você não contar que tem crianças aí em idade de creche, se a vizinha não contar que tem crianças na idade de creche, não tem como o governo saber que precisa de fazer um mapeamento para colocar uma creche na região. Você vai falar, poxa vida, mas não está tendo polícia aqui, está faltando carro de polícia passando na minha rua. Mas a polícia não tem o retrato de quantas pessoas estão morando ali naquela região. Então tudo isso faz esse contexto de importância da pesquisa. E as pessoas estão resguardadas nesse sentido. Isso. A pesquisa, ela tem o nome a partir dessa edição de Pidade Ampliada, porque ela está sendo realizada na área urbana, em todos os domicílios da área urbana do DF, na área rural e em 12 municípios goianos que limitam o DF também, por sua característica de dependência, de interlocução com a economia local. Obrigada, Jussane, por vir contar tudo isso para a gente. Espero que quem está acompanhando a gente aqui agora abra o portão, pode ficar do lado de lá da grade, pode passar as informações pelo interfone. E isso também, de alguma maneira, é exercer cidadania, né, Neila? Está certo. É fazer parte da história do Distrito Federal. Tchau. Tchau.